Que perda de tempo descascar laranja. Olá pessoal, hoje vamos falar de laranja. Um jeito fácil e rápido de descascar laranja. Laranja é aquele bicho complicado, sempre pra descascar é um problema. Isso aqui vai ser uma dica molezinha. O que você precisa pra descascar uma laranja e fazer a laranja perfeita? Você precisa de uma laranja e de uma faquinha um pouquinho pontuda. Aí você pega na metade e enfia a ponta o suficiente pra passar a parte laranja. Mas que não chega na polpa da laranja. Depois, quando passar tudo do outro lado, você faz uma pequena taca aqui. Aí depois você com a mão começa a tirar nesse sentido. E tira exatamente a metade da casca. Vou te dar uma outra dica. A dica dentro da dica. Você pode pegar uns cravos e espetar na laranja. A gente espeta os cravos por quê? Porque esse aqui, o cravo mais a casca da laranja, ele vai absorver os maus odores. É, pode até... Dá um cheirinho gostoso em toda a cozinha. Essa foi mais uma dica do Gianni. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!